Uma morte violenta em um bairro da zona leste de São Paulo trouxe de volta uma polêmica. A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O estudante Vitor Hugo Deppmann foi morto com um tiro na cabeça durante um assalto na porta do prédio onde morava na capital. A vítima entregou o celular ao bandido, que mesmo assim efetuou o disparo. O agressor é um adolescente de 17 anos, que cometeu o crime dois dias antes de completar 18. Se for condenado, o assassino vai cumprir, no máximo, três anos de reclusão. Nós deveríamos entrar com as duas frentes. Tanto um asseveramento na medida socioeducativa de internação, uma ampliação deste tempo. A proposta do nosso governador é de oito anos. Como também a discussão sobre, efetivamente, a maioridade penal a partir dos 16 anos. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta para endurecer as medidas de punição contra menores infratores. O projeto quer alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Penal. Entre as mudanças, está aumentar de três para oito anos o período de internação do menor. A proposta apresentada pelo governador pretende fazer com que o adolescente internado, ao completar 18 anos, seja separado dos outros jovens e complete a pena socioeducativa em um regime mais rígido. Outra modificação prevê a possibilidade do jovem permanecer internado se for diagnosticado com doença mental. A delegada, que há 27 anos é especialista em direito penal, defende a redução da maioridade. É fundamental para a questão da imputabilidade penal, da responsabilidade penal da pessoa, é verificar duas questões. Primeiro, esta pessoa entende o ato que ela está praticando, a conduta que ela está realizando, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe que aquilo que ela está fazendo é reprovado no seio da sociedade no qual ela está inserida? Sim. Esta pessoa pode se determinar conforme esse entendimento, ou seja, sabendo que é errado, ela pode controlar a sua ação e não agir daquela forma? Sim. Então ela pode ser responsabilizada penalmente. Esta semana, o secretário estadual de Segurança Pública, Fernando Grela, também defendeu a redução da maioridade penal. O pronunciamento dele foi durante uma entrevista coletiva para comentar o caso da dentista que morreu após ser queimada por assaltantes em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Entre os suspeitos de envolvimento nesse crime, está o menor de 17 anos. Desde 1940, a legislação brasileira estipula que adolescentes com idade inferior a 18 anos são incapazes de assumir as consequências dos atos que praticam. Entre a população, ainda não há consenso sobre a maioridade penal. Se nós somos capazes de escolher nossos eleitos, eleger as pessoas para nos representar, nós também somos responsáveis pelos nossos atos. Então eu sou a favor da maioridade penal. Nós não podemos ter uma atitude errada e sair impune disso. Pelo contrário, nós temos que aprender com os nossos erros e por isso corrigindo. Esta psicopedagoga, responsável por programas de educação para a paz em Arasatuba, diz que reduzir a maioridade penal está longe de ser a melhor alternativa para combater o crime. Nós precisamos trabalhar em rede, em ações de prevenção. Então precisamos conclamar toda a sociedade, o público e o privado. Da mesma maneira que o menor é responsável pelos atos que ele cometeu, nós, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, também somos responsáveis. Onde estão as nossas ações de políticas públicas? Onde estão os representantes políticos, os vereadores, os deputados? Que nós escolhemos.